E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com mais uma partidinha de NBA 2K17, mas uma partidinha não, né? Mais uma etapa da nossa carreira, patife bolado! Olha só como estamos bonitões, é galera, só vamos, filhão. Demorou, demorou. Eu preciso pedir desculpas pra vocês? Preciso, mas também tem motivo pra ter demorado, né? Como vocês sabem, teve a viagem pra Los Angeles, voltamos, teve o lançamento de Battlefield, o Rainbow Six tá aqui bolado no canal, teve a etapa da viagem, então, né? Deu aquela reduzidinha no feedback que a gente fica mega preocupado aí, então, assim, muita coisa aconteceu, mas eu li os comentários de todos os... TODOS os vídeos de NBA, então, peguei algumas manhinhas aqui legais do jogo, por exemplo, agora eu sei o que é pick and roll, né? Algumas pessoas vieram reclamar, tipo, ah, Patife, você tem que conhecer mais do jogo para jogar. Cara, a gente vai aprendendo juntos, entendeu? Eu acho que eu já tenho a skill necessária pra jogar, eu não sou profissional, mas acho que a gente tá pegando as manhas. Já aprendi, ó, das enterradinhas, já aprendi a fazer os arremessos que a barrinha tem que ficar mais cheia, possuiu graças aos comentários de vocês e tal. E eu acho que é um conteúdo bem bacana de trazer, né? Então, muita gente tá curtindo, então, teve muito comentáriozinho aí, mas teve muito comentário, muito, muito, muito comentário bom e positivo. Então, eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês, beleza? Ó, carai, então como, mano? Tô monstrancozão! Tô louco pra ir pro próximo draft pra pegar um time, pra pegar o Lakers, né? Porque o sonho, o sonho é esse, queridos, o sonho é esse, o sonho é o Lakers! Bom, vambora então, deixa eu terminar aqui o shootaround, certo? E a gente vai, deixa eu ver que evento temos hoje. A gente tem um practice no Facility Open, amanhã a gente tem só practice e a gente tem um jogo contra o Chicago Bulls, jovem, sim! Então, vamos fazer um treininho rápido aí, certo? Eu acho que eu vou cortar esse momento de treino, não vou deixar... Eu acho que eu vou fazer uns dois treinos, não vou deixar mais esse, mais um do próximo dia, e aí no terceiro dia a gente vai direto pro jogo do Bulls, beleza? Jogo contra o Chicago Bulls, é muito top, né, mano? É só, vamos, filhão! Bom, então avancei, galera, eu fiz alguns treinos ali. Eu fiz um treino, na verdade, é só treino de quadra, na real, não tinha outros jogadores, não tinha exercícios, não tinha nada. Foi só realmente ficar fazendo alguns arremessos. Estamos aqui para o Pre-Game Show, adoro o Pre-Game Show, adoro isso, mano! Galera, tá ali, já, vamos ver. Chicago Bulls tem como destaque Rage and Hundo, eita porra, é uns caralho, que absurdo. E a gente tem como destaque Zaya Thomas, é, o nosso 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 time de treino não é tão bom quanto todos os caras. Mas, vocês sabem que esse treino desse time é quem? Patifão, like, só vamos. Olha aí, que coisa bonita. Bora, vamos terceirar para conseguir o máximo de tempo de quadra possível. Pelo menos para fechar o jogo, se a gente fechar o jogo, é só a gente que está importante, né? Cadê? Ah, eu estou ali, ó. Olha eu trocando bola dela. Eita, caralho! Bora. Bom, vamos cortar então. Está aí mostrando toda a torcida, todo aquele clima NBA muito louco, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho do volume do jogo. Segura aí, queridos. Bom, já está falando das entrevistas que a gente deu, da época que a gente jogou na seleção e fãs. Bem, vamos embora. Eu quero jogar, eu quero o jogo, eu quero o bagulho pegando fogo, doido. A gente começou no banco, né? Agora, foda-se. Pessoal, eu peço nos comentários, eles estão falando sobre o meu jogo pela... E, Steve, quando você jogou, o que é diferente sobre a primeira temporada de jogos de básquetbol? Bang! Vamos lá. Eu vou cortar para a hora que eu entrar em campo, que eu acho que é a hora que importa mais, né? Entramos aí com o time do Boston ganhando. Eu estou aqui na marcação, mas a gente está sem a bola, né? Então, o Bulls está vindo para cima, eu estou tendo que manter aqui a minha marcação. Eu vi uma dica de vocês que fala que a gente sempre marca o jogador da mesma posição que a gente, né? no basquete. Então, eu estou marcando o cara que joga na mesma posição que eu. Saber que eu não estou a mexer. Pera. Arremessou. Recuperamos. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vem, 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 vem. Eu estou fácil aqui, filho. Ah, demorou muito, demorou muito. Seu lugar, como é que a gente não vai dar aquela falta chata lá? Ah, eu estou no lugar errado já do campo, ó. Eu deveria estar naquele cantinho aqui, né? Pontaço, garoto. Good spacing. Cingamos uma notinha ali bacana Por estar bem localizado em campo Mas vamos caprichar aqui na marcação Porque esse aqui pode me tirar ponto O que é uma chatice meio, né? Penderra Ele tá tentando achar espaço aqui, ó Ele tá esperando pra correr, ó Contra-ataque Bradley recuperou a bola Vem pro lugar Daqui, filho, dá fácil aqui Boa, garoto, fez Não! Esse cara muito fominha, mano Eu já pedi dois passos e fui ignorado, velho Dois passos e fui ignorado Tô fazendo minha posição, né? Peguei 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 Se não vai me dar espaço, eu pego Ah! Eu tentei fazer o passe, jovens Porque minha energia acabou Porra, mas que eu muito me anoto Aí eu fiz o roubo de bola Vai entender, né? Aceti Fiz tudo direitinho Mas na hora de fazer Eu devia ter arremessado, né? Na real, eu fui com a intenção De mandar o tanque, né? Boa, Rick Brown Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Já se viraram na energia Vamos tentar ganhar esse passo aqui, ó Caralho, junto Tá muito difícil, velho Os caras marcam muito bem, mano Vai, faz o seu, faz o seu, faz o seu, garoto Faz o seu, garoto Brilha, 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 brilha Boa Tava ali em cima, né? A manota B menos já é uma beleza A gente entrou em campo A gente não deixou o Bull fazer um ponto ainda O meu jogador me travou Vocês viram isso? Vambora, 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 vambora Aqui, 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 ó Caralho, eu dei quando eu tô bem posicionado pra caramba Ah, que mentira que eu errei esse arremesso, hein? Que merda, dois ataques já que eu errei, mano Ai, ai Trebeu espaço, sai, sai, sai O que ele não fez? Não tem que perder pontos por causa disso, não, né? Eita, oi, a pessoa se rola Caraca, viu, mano Deixa eu ver se eu vou continuar em campo ou se eu vou continuar em quadra, né? Ou se eu vou sair Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser essa parada aí Tá Olha aí Agora eu fui selecionado, ó Eu fui um late, né? Eu fui pegado atrás, mas no first round pick, né? Então, tipo assim, quer dizer que eu tenho uma moral por isso que eu tô dando entrevista, então Estou no banco de reservas, vamos cortar pra hora que eu tiver em jogo Bora Beleza, tamo em campo de novo, tamo ganhando ainda de 27 a 12 Isso aqui Ah, sério que eu tomei essa? Vacilei, vacilei, já é a segunda vacilada que eu dou no ataque, tem que mandar uma bola muito no meio ali Eu aumentei a dificuldade do jogo, tá, pessoal? Algumas pessoas pediram e eu não tô... essa é a minha primeira partida, né? Fez Nossa senhora Mas eu vacilei, mano, tomei um... puta, tomei um prejuízo de nota ali que eu não queria, não Pior que provavelmente isso aqui... bom, esse aqui é o segundo quarto ainda, que eu não sei se eu vou ter mais muito tempo de jogo Tentei, tentei chegar ali, mas não deu não, beleza? O cara fez Então, eu mudei a dificuldade, né, mano? Então já muda a nossa taxa de acertos e dificulta bastante o jogo aqui Tá aqui, ó Tentei avançar, mas não deu não Caraca, eu tô falando do meu marcador, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus A partida apertou, ai, ai, boa, garoto, vamos lá, vamos lá, vamos lá Calmou, tentando achar... manda aqui, manda aqui, manda aqui, manda aqui Vai cacete, vai cacete Me tirou da quadra, filha da puta Nossa, meu marcador é muito chato, né Boa, garoto, fizemos, fizemos, beleza Eu não fiz nada de novo, eu só fico andando pra um lado e pro outro, não, idiota 32x15, estamos ganhando, o importante é focar na vitória Minha nota subiu um pouquinho Tentei pra cima mesmo, tentei dar o bote Nossa, não, bola do bote, meu jogador pegou e foi empurrado pra fora, tudo bem Calmou Hum, 4 segundos Será que acabou, acabou o tempo, deve ser substituído, né, como sempre Daqui, daqui, daqui Boa, garoto Boa, Thomas, eu tava reclamando aqui, eu ia xingar e ia falar Pô, toca a bola, tô livre, tô pedindo Foi boa, foi boa Eu não fiz nada, ele tava dando um pouco de desespero, aumento de dificuldade Balançou um pouquinho a minha estrutura aqui, mas acho que a gente aprende Beleza, tem intervalo, foda-se o intervalo Ó, algumas demais aí de Chicago Bom, tamo lá na reserva, obviamente, vamos cortar novamente mais um minuto e 26 do final do quarto Tamo ganhando bastante ainda, mas totalmente não é um problema Vitória dificilmente sai da mão do Celtics nesse jogo Eita, não ia falar que fui eu agora, hein Vamos nessa Tá uma segurada na energia Pontaço Nossa, garoto Ian jogando demais, né, Ian jogando demais Calmou Ah, cacete, eu ia ver que essa ia dar, hein Vambora, vambora, vambora Me enrolei, me enrolei, me enrolei pra caramba Dá aqui, ó Bang! Lindo arremesso, hein, mano Tá maluco Consegui dar esse... Ah, deu um poke só Mas eles recuperaram Peraí, vamos ficar aqui no meio Foi, arremesso, vambora Vambora, 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 vambora Vem, 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 vem Vamos pegar os louros da vitória, vamos ver Acabou? Não, vamos ver Ah, eu continuei em quadra, beleza, beleza, maneiro, maneiro Será que ele vai me deixar o quarto inteiro? Tomara Ah, não, velho Ele triplou pro lado errado, mano Puta que pariu, sério Nossa, esse ponto os caras foram completamente on me Vamos lá, faz essa aí, vai garoto Ah, que merda, não acredito que eu deixei os caras fazer um rebote, mano, matou minha nota, velho Ah, eu fiz falta, não Bom, pelo menos eu não fiz a minha primeira falta, só Mano, minha nota caiu muito, que desespero, velho Caraca, que desespero Calma Segura, vamos lá É muito fazer uma Ah, mano, eu preciso muito de uma assistência, amigo, não perde Cacete Cacete Não Não Que fase, amigo, voltamos, é um minuto 54, dá pra brilhar, vamos tentar, né Bom, a gente tá tentando cadenciar um pouco Nossa, que bola do Young, mas tá jogando demais, minha nossa Calmou, calmou Tomei Tomei Boa, conseguimos Vamos embora, vamos embora, vamos embora, aqui, Young, aqui, Young, aqui, Young O Young quando vem, viado, ninguém segura, brother É brincadeira, né É brincadeira, né Falta de quem? Tá, passa aquilo, deu pra uma falta mesmo, falta pra nós Lance livre, a partida tá bem difícil mesmo, mano Hum, sério Bom, tá, a gente responde na segunda, o que pra mim não é tão bom, porque se eu tivesse recuperado essa bola aí, talvez eu fizesse um ponto E a vitória está garantida, né Ah, que difícil, amigos, que difícil, amigos Opa, não posso abrir o marcador aqui, meu, vai caralho Não tenho que nem louco brilhar, né, mano, preciso fazer uma pra sair dessa nota C aí Bang, garoto Tô, aí sim, hein, mano Bora Tô no meu marcador aqui de novo Tá foda, tá foda Opa, segura, segura, garotão, segura, garotão Eita 20 segundos Ah, falei um pouquinho antes Mas deu, deu, vambora Eu preciso fazer mais essa Eu preciso fazer mais essa, garoto, vamos lá Ah, não Não, 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 não Boa, recuperamos Ah, mano, eu tinha muita chance de fazer mais uma Mas eu não ia arriscar e perder mais nota, não Uma nota B foi razoável, a gente recuperou no final, né, jovens Caraca, bem menos É, ok, já tá um pouco melhor Então, vambora Dá pra cortar da frente com o mesmo joguinho Vamos ver o que vai acontecer aqui, Manolo Opa, tá rolando patrocínio de tênis Vamos lá Então demora um pouco pra subir a escada e chegar lá Mas acredita em mim, você vai conseguir Então vamos dar uma olhada nas opções de tênis que a gente tem A Nike quer você muito Então o plano deles é trazer você pro time agora Com o ideal merch deal Você vai ser uma das caras da marca Liderando sua própria signatura, billboards comercial e tal Não pode dar errado com a Nike Na mesma família tem a Jordan Branch Sabe, quando você tá fazendo alguma coisa certa Quando tem o Michael Jordan do seu lado Ah, é o meu negócio Tênis assinado, billboards, comerciais Tudo o que eu tenho direito Você sabe do jogo E o jogo sabe, conhece você Tem nada melhor do que do Jordan do seu lado Tem da Under Armour também Aqui é onde eles ficam muito interessantes Eles querem que você faça parte do time deles Eles querem que você seja a cara da marca Normalmente, eles tão falando de dinheiro Muitas oportunidades de bônus E uma oportunidade de um tênis Então a sua chance de entrar em linha Com uma hustling company A Adidas também quer Eles querem correr com esse negócio Tipo, do tema presidencial e pãs A gente tá falando de grandes bônus A gente tá falando do nosso O meu time da Adidas A gente pode ter um tênis assinado Um comercial Tudo o que tem direito As coisas podem decolar Se eu quero manter o negócio de presidente O tema e o nickname Adidas é esquema Então depende da gente Eu sei que é muito pra pensar Mas você tá numa posição muito boa agora Eu não sei, Bruce Eu acho que isso é difícil do que escolher um colégio Pra eu pensar durante 5 minutos É o tempo que eu tenho Então aqui eu posso escolher Se eu posso pegar Nike, Adidas, Under Armour Ou Jordan Eu achei que Under Armour Tem algumas propostas bacanas Eu gostei muito do tênis da Nike Ter o nome do Michael Jordan também Me interessa muito Porque é um cara que eu sou muito fã E a Adidas tá com o tênis bolado E de acordo com o que o cara falou Ele pareceu mais excited com a Adidas Eu acho que eu vou fechar o olho aqui Vou fazer isso aqui Uh, escolhi O que que foi? Foi Nike Escolhi Nike, mano Escolheu os nossos patrocinadores de tênis Eita porra Então só vamos, cuzão Vamos ver se o tênis vai ser bonitão Você vai amar Beleza, então Fizemos a nossa escolha aí na sorte mesmo Não decidi argumentar muito Man Grande jogo com a vitória hoje Eu sei que as coisas estão sendo Como a... Mas vocês... As coisas estão meio que continuando Mas é muito diferente da NBA Ah, vou colocar que é um pouco diferente É a mamãe, né mamãe? É um pouco diferente, mamãe Bom, mas você parece que gostou Da sua sincronia com a galera Tá certo? É, tá certo, mamãe Isso aí, Andy É nóis Caraca, que decisão, né mano? Que decisão, mano Escolhemos o nosso tênis, bros Você está muito louco Vamos dar uma olhadinha Como é que está a agenda dele Ver que evento que nós temos para fazer Que foi o jogo do bolso que vencemos A gente tem amanhã um jogo contra o Cavaliers E uma... Mais um treino, jovens É o seguinte Aí é só jogo, só jogo Daqui a pouco vão aparecer os contratos E a gente tem um rolê de jatinha Com o John Wall Pois é, jovens Nós temos muitos jogos até lá, realmente Eu espero que você tenha gostado É aquele negócio NBA é uma série que está ali na risca Mas se você quer mais Não esquece de deixar o seu joinha Eu cliquei Eu criei uma playlist do NBA O link está aí no topo da descrição Se você perdeu algum episódio Clica aí no link que está no topo Que é a playlist Ou na home do canal Você consegue ver todos os vídeos Que estão por lá Beleza? Bones, muito obrigado pelo apoio Beijinho Até a próxima E valeu E valeu